Bom dia pessoal, mais uma segunda-feira, Brasil ganhou, que legal hein? Hoje eu vim aqui para dizer que meu nome é Elisabeth e eu abri esse canal para divulgar coisas como cosméticos, perfumes, entre outras coisas e compartilhar meu dia a dia com vocês. Pretendo divulgar principalmente cosméticos que vêm lacrados e não há amostras. Um ótimo dia para todos. E eu espero gente, que vocês me dêem um joinha para o meu canal, que eu pretendo fazer mais e mais vídeos. Pretendo interagir com vocês, pretendo mostrar para vocês coisas novas, lançamentos, amostras grátis, que eu ganhar, eu pretendo mostrar e pretendo pegar dicas para passar para vocês também. Muito obrigada pela atenção e tenha um ótimo dia. Obrigado. 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 Obrigado.